O Grêmio que já vendeu Valdo para o Benfica de Portugal pode estar perdendo também Cristóvão. Este jogador que hoje está completando 29 anos recebeu uma proposta para se transferir para o futebol europeu e está propenso a aceitá-la. O contrato de Cristóvão com o Grêmio termina no próximo mês e o jogador não aceitou a proposta para renovar antecipadamente porque está esperando maiores detalhes sobre esta provável transferência para a Europa. Quem está tratando da transferência de Cristóvão é o empresário carioca Mário Eduardo. Foi ele o responsável pela transferência de Carlos Alberto Pintinho para o Sevilha da Espanha e de Paulo César Caju para o futebol francês. Desde o ano passado que eu recebi um telefonema dele me dizendo que havia o interesse de um clube europeu e agora eu estou aguardando um outro comunicado com ele para saber de que maneira que está andando essas coisas. Depois de ganhar o título você pensa então em se transferir para o futebol europeu ou tem preferência de continuar no Grêmio? Não, eu passei uma fase muito difícil aqui no Grêmio, no futebol do Rio Grande do Sul no ano passado e agora eu me sinto muito bem e estou muito satisfeito aqui. Lógico que eu espero ficar aqui no Grêmio, meu desejo é ficar aqui no Grêmio porque é importante depois de eu ter atravessado toda essa dificuldade. Então meu desejo é ficar. Agora é uma coisa assim para se discutir, temos bastante tempo, agora o pensamento é ser campeão gaúcho e depois com tranquilidade a gente conversar. Obrigado. 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 Obrigado.